Quando ninguém está no ring, knock-out Quando fala mal de mim, knock-out Quando te metes com o King, acredita que é fudir Tu vais ser a batir, knock-out Quando ninguém está no ring, knock-out Quando fala mal de mim, knock-out Quando te metes com o King, acredita que é fudir Tu vais ser a batir, knock-out 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 Como é que é pessoal? Daqui a Malavá Estamos no Tóquio E esta merda é a liga knock-out Esta merda À minha esquerda Do IMC, Homem Tejo, Rio Domingos de Santiago Esta merda Colígrafo, Margem Sul, Moita Esta merda armed Ó, ouço Mandem um orinho aí Do outro Só tenho notes Não sei falar praAR Só tenho notes Ah 55 O que é que tem minha mama? Um ou dois? Traz o fogo. Onde é que está o queijo? Minha mama está aí, deixa ela estar. Posso precisar. Estamos aí, olha aí, foca nessa merda. Garanto só, garanto só. Cara, não me estás à espera do que, mano? Precisamos de um sponsor, senta o fogo. Vem rodar, cara. Cara. Cara? Sem paraquês, cara. Sem o cara. Começa eu. Ok. Pessoal, rodou a moeda. Bom sorte, irmão. Sem o cara, sem só o cara. Vai começar, doido. Fala com ele. Antes de mais, quero mandar um props ao Pelé. Ontem teve um acidente e ia com um tropa meu. Foi quem fez esta merda. Por isso, um abraço pelos dois. Já. Vamos começar. Boas famílias, como é que estão? Liga nocauto. Admito que esta merda me parece familiar. E mesmo assim não me vai matar a fome. Eu estou magrinho, mas aqui o polígrafo gosta de uns rounds e encher chouriços. Aposto que este tarifário também vos dá fome. Mas esta batalha é familiar, já. Já vão perceber porquê. O polígrafo começou numa liga pequena. Há gladiadores. Eu também vim de uma liga pequena. Há liga águas. E para mim isso está explicado. Vamos começarmos contra um adversário que veio de improviso. Mas só tu conseguiste que isso fosse alguém calibrado. Amos fizemos a estreia no nocauto no mesmo dia e na questão do melhor do dia estava o meu nome e o teu. Engraçado. Amos batalhámos com o mesmo adversário. Eu com 16 estou com 22 e mesmo assim eu ganhei com menos dificuldade. Isto não vos sou familiar? Não? E vai porque pensas que ganhaste o RLP não quer dizer que me andes abaixo. Quer dizer que estás quase a chegar ao meu nível e há seis anos atrás. Não é que isto seja burn-se contra sádica. Esta batalha é da New School. Mas hoje o resultado é o mesmo do burn-se contra sádica. A derrota vai para quem veio da margem sul. Mas quem é que daqui não acha que uma boa bufetada não faz efeito? Não? Não? Então não virou batalha contra o Kayden desde que lhe mandei aquela lambada no peito. Digam lá se o gajo não tem mandado já dicas de jeito. Até ganhou um turnê e tudo, cara. Mas depois... Mas depois da minha última batalha... Não. Mas hoje o leve bastante vais virar o Sam daqui. Depois da minha última batalha... Mas depois da minha última batalha... Alguns querem que eu seja mais leve. Ok, leve e assim. Mas eu também vim para defender o meu estilo. Chama-me leve e assim. Porque eu trato o português como Rayel e Rashid. E o objectivo é ser Rich, mas na língua que escreve o The Kid. Porque isto para mim é mais rima. Poesia rima na essência. Do santo ao reto vê-los a chamarem-me Lincoln já que eu trago a sapiência. Mas na verdade... Mas na verdade... Eu fui mais Lincoln. Escrevi a liberdade. E sempre lutei por independência. Já estou um choramingas. Vitimista. Bateria a vinte por cento. Estás sempre em modo de sobrevivência. Como isto é manufa mil, meu. Tal como tu na tua esquina quando ficas pregado e ficas a pedir comência. Os ganhas um dedo para viver mario, meu. Pode ser que assim entendas o que é sofrência. Mas calma. Três rondas é 3-0. Tenho trio de ataque tipo MSN. Recuar até 2017 à altura do Vine. Com 16 a nova promessa já era eu. Desde o tempo da TMN que eu venço o teu ótimo Spray-me. Há uns contos a rezarem para que eu seja Fábio Paim. Invejo os tios, os geeks e até as fãs. Filha da puta nunca me vais ver a virar um Fábio Paim. Dread, eu nunca andei com os tuos irmãs. Estou a brincar. O gajo nem tem irmã. Estou a gozar contigo. Na tua zona ninguém te conhece. Vou na margem sul quando sei que tem pulígrafo a dar no fone. Hoje vê a humilhação que vai fazer pensar em mudar de nome. Tu e o teu primo são dois comunistas ferrenhos. Alguém te diga aqui ao Stalmin nem que eu virasse talmão. Hoje enforte com as tuas cordas da garganta para te ver morrer afónico. Treinador de bancada contra o Amorim. Pulígrafo é num programa e neste programa no máximo tu és um Tony. E a tua casa está mais para barda alterno. Tipo casa do Pinto da Costa Mix Berlusconi. Uh, icónico. 2023 e dicas porcas. Quem disse que já não serve isso? Tipo a tua cota antes da reforma àquela cona era self-service. Bel serviço. Acho que um gajo já está a ser fudido. Vocês ainda não viram nada? Espera-me naquela boca, aquela bocês, já vê se aquela merda vira nata. Ai, caralho. Enquanto não morres não tiro o pé. E ao contrário da tua a minha punch nunca se atrasa. Batalha no caixo de Sodré. A tua cota ia se sentir em casa. Sabem porque a batalha é no Tóquio? Sabem porque é que a batalha é no Tóquio? Para quem não sabe isto outrora foi um bar de prostituição e daqui o Rodrigo só tem boas morias. Aí pelo tempo da gestação. Pelos teus sons percebi que a tua família é uma tristeza mas encontraste no escrito uma fuga. Fez tanta merda, mas tanta merda passou a máquina da verdade. Assinou o polígrafo. Sem dúvida. Sejam bem-vindos à ressurreição. Os que falaram mal, they all gone. Criam um universo para a gente. Polígrafo, tu chamam-me de Al Gore para te trago a verdade inconveniente. Trabalho por caminho para o sucesso. Ao contrário de ti, comigo é sem desculpa. E nem sou de formar muito porque pressa. O vento muda. Polígrafo é que é máquina da verdade. Aqui não existe verdade. A verdade não é absoluta. É tudo questão de perspectiva. A verdade é subjetiva. Logo, tu de verdade não tens nenhuma. E se não entendeste a máquina da verdade, estou de volta num segundo round pronto para elucidar essa tua mente dúbia. Dizer que esta merda é a liga. Knockout! Não és tardes da Júmia? Vamos cá, vamos cá. Ainda me lembro após a minha batalha com o RLP de teres apartado a mão a felicitar pela vitória e se levantou algumas questões. É que na altura parecias um puto humilde, mas depois de ouvir os teus sons não fiquei com as mesmas impressões. Sobe e desce, faz a festa, fim do mês é conta a cash. Sobe e desce, faz a festa, fim do mês olhar para férias. Isto é teu, mano. Tu não vejo Rio Domingos. É borba. Rio Domingos é borba, certo? Não, não. Seu agrobete, depois de ouvir essa merda tirei logo o fone. É que o teu som é muito light para circular na margem onde à noite os putos tentam matar a fome. De onde eu venho? Nos tempos de escola o maior reflexo era no dia seguinte trazer marmita mais pesada. De onde tu vens? No recreio fazia um troço um dos outros quando o papá vos cortava a mesada. Em ti eu vejo um clone mal feito no JR como... Em ti eu vejo um clone mal feito no JR como o meu conhecimento faça folhas de sósia. Porque neste puto já era o sobredotado da turma que podia emprestar dos manuais escolares. Sempre lidei com fotocópias. Nesta escola da vida... Toma, toma. Nesta escola da vida... Tu vens do ensino privado, eu do público. Podemos fazer essa analogia. Mas sempre fui aquele que quando é metido à prova saca 100% mesmo sentado na fila atrás com os refias. Contra o Caden, disseste que o que faltava era investir em promoções. Comprar um beat, caprichar no clipe atingir as merecidas visualizações. Chamaste burro aqueles que para isso não foram capazes de meter um dinheiro de parte. Mas em Borba, quando os vossos pais morrem, deixam herdados. Na moita herdamos dívidas com ameaças de bens penhorados. Carros. 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 Calma, calma, calma. Carros. Videoclipes caros. Gravações no estúdio Santa Catarina. Ou então se calhar pedi o dinheiro emprestado. Mas se tu vendes o rap para fazer música, como é que num dos teus sons dizes ter o círculo fechado? Nossas realidades são... Calma, 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 calma. Nossas realidades são diferentes, verdade? Seja dita. Tu entregas guita para fazer música, eu faço música sobre a minha entrega na vida. Aquilo que sai da tua boca não deixa a minha imagem de negrida. Como é que tu queres mandar o polígrafo abaixo sabendo que a verdade deve ser para o de cima? Em ti? Há algo que irrita. Ter analisado as tuas músicas, saber que ainda me interrogo. Como é que tu consegues ter milhares de visualizações e basicamente o mesmo número de likes que eu? Mas como é que não percebeste logo? Mas como é que não percebeste logo? Que nesta vida não interessa nada investir tanta guita quando se tem uma rima tão pobre. Mas caga nisso. Hoje este ilutiquitaca vai cheirar a bola até ficares tolo. Todos aqui em ti veem tanto nariz e muito pouco far para o golo. Embora nem... Embora nem há prédios. Só vejo adegas e vinhas nessa terra. Na nocaute não entras no onze titular mas até podes vir a dar uma boa reserva. Mas o que é que tu estás... Carrega o polígrafo! Mas o que é que tu estás aqui a fazer? Essa é a pergunta do dia. És só mais um a roubar as oportunidades de quem realmente as merecia. Porque és como tu, ABC. Só tão nesta vida a fazer brindes e mandar foguetes. Vocês são aqueles que se algum dia chegam a rei. Fogem do povo mas marcam presença em todos os banquetes. Falsificam a identidade do artista preferido por não sentir a altura. Inculto que saiu do oculto mas vira defunto por se aproveitar da nossa cultura. Estão todos na correria, acusam os outros culo de fadiga. Querem variedade no hip-hop mas vêm todos com a mesma cantiga. Reptai obras paradas, vim tirar esses mantos com uma grua. Nunca os vi em rimar na zona agora adota a nossa conduta. Querer comer a indústria sem nunca ter rimado na rua. É o mesmo querer ir para a guerra sem desfazer a recruta. Egocentrismo não é roupas caras nem carros alegados para dar nas vistas. Egocentrismo é exposição daquilo que tu realmente conquistas. Mas eles dizem que estão a viver o sonho todos imaginam. Mas caem na realidade assim que as câmaras desligam. E que nunca irão atingir o além. Porque a sua escrita não representa nem inspira ninguém. E desaparecem com o vento, com bafos, cigarro, com pipa, fuma. Do que vale a puta das visualizações, a música não tem visão nenhuma. Mãe de solteira... Calma. Mãe de solteira com dois filhos, sei bem o que é uma vida sem regalias. Representa a classe média baixa com aliança com as minorias. Baratas dentro do prédio com semanas a comer sobras. Uma cozinha velha a cair podre mas nunca ouvi para obras. Agora rappers vivem a vida por filtros. Mas o que não é genuíno não pode transmitir fé. À frente da lente dizem que são humildes. Mas o verdadeiro humilde nunca admite que ele próprio eu é. Nestas barras não vi batalhar nem rimar concretamente, diretamente para ti. Mas vim-te pôr a pensar naquilo que eu disse até escasar a conclusão que não pertences aqui. Sim! Amo. Não tens colhões para foder, o rap tu gaste só mais uma cadela que o seu. Nunca serás o pai desta merda, és o exemplo que nem mesmo o teu irmão mais não o seguiu. Se o hip-hop é geracional, é de vida putos como tu que ele se denigriu. Vou acabar com essa raça mimada a barrações na natureza que o diabo executiu. Sou o carrasco dessa bloodline para que não se reproduza mais nenhum inútil. Vou fazer com que esta puta seja castrada sem piedade a sangue frio. Depois desta batalha, sinceramente, já nem sei se tu és o dui, se és um dio. Dispositivo intrautrino, um método contraceptivo. É que a knowledge nos teus genes é tão escassa que os putos ficarão com problemas cognitivos. Mas caga nisso. Resumindo a primeira ronda, para começar nesta vida não precisei de alugar estúdio. Só me pensei e piratei ao FL. Tens muitas visitas no YouTube, mas apenas um em cada 30 FL. Comecei a batalhar na... Comecei a batalhar na rap gladiadores. Tenho sangue de esparta até ficar senil. Não interessa a quantidade de visualizações. Os meus 300 hoje batem os teus 30 mil. Já todos percebemos que é apenas e somente fama que tu queres ter. Então fica de boca calada, deixa o craque brilhar, já que tu só vieste mesmo para aparecer. E se queres ser humilde uma vez na vida, pendura as botas, já que não estás à altura. Hoje o teu pai deixa-te agatinhar, depois dele te ensinar a andar nesta cultura. Está a puxar? Gun the battle, está a dizer o sádico. Mas é agora que eu vou meter o pé na forca. Olha, antes de continuarmos na segunda ronda, ao menos eu me empa a meita da boca. Está todo branco. Mas antes de começarmos... Tranquilo, tranquilo. Antes de começarmos, ele falou dos gostos. Vamos abrir aqui, polígrafo aponta o meu nome. Tem 61 gostos. Na glória é o meu primeiro sonho e tive mil. Sabes o que é que isso quer dizer? Tu só eras mesmo real no Brasil. Essa dica é tipo baitada. Não, mas eu até vou continuar no improviso só para dizer como é. Acredita mesmo assim, não há só dificuldade na margem sul, mas tu também há dificuldade onde vê o JR, o Du e o Pelé. Ah, pois. É assim mesmo. Ainda vou começar mais um bocado. Porque tu aqui não és um avançado tipo Beto. Mas tu achas que eu sou do Alentejo, tenho um trator e que também sou Beto. Mas não. A rua não és só tu que a vives. Eu também a vivo. E é só isso mesmo que tu dizes. Não é? Então agora nós vamos falar no final do terceiro round, para ver se tu continuas com a mesma conversa. Começando. Segundo round. Polígrafo. É agora que se dá a proliferação. Dizem que o Alentejo é 40 graus. Comigo é 180 e seu rimo tu evaporas antes do ponto de ebulição. É fácil fazer-te a folha. Fizeste um sonho chamado margem sul para ver se a zona te leva ao nome. Devias era fazer sons para ver se cresce o nome para que o teu nome seja sinónimo de alguém que representa a zona. Vocês ouvem falar no Du e vocês pensam em Alentejo. Isso é que é ser representativo, ou não? Irónico é o teu primo tocar na banda fila harmónica da Moito um clarinete e mesmo assim comparado a ti ter mais repercussão. Foda-se, caralho. Foda-se, caralho. Hoje é contra a pró-Rússia, que na última tinha vindo equipado à Borussia, mas tu já não tens unhas para isto, Weidenfeller. Se a foda a tua União Soviética só se eu rimasse contra mim próprio é que isto daria um Armageddon. Rapas gostaram do título de Saint-Tzu e começaram a mandar referências sobre a arte da guerra, mas o teu primo mudava de opinião sobre a Rússia e a sua invasão assim que respirasse o ar da guerra. É que eu até respeito opiniões, mas a vossa família é só extremistas. Por vocês, a Ucrânia ardia e o mundo devia ficar parado. E não se precisa ser nenhum. Pablo Escobar, para perceber que vocês são todos farinha do mesmo saco. Estava eu e o meu brother Iura. A caminho mais um jogo nisto, repare que ele está em videochamada. Era eu que a família dele que está na Ucrânia, mãe e irmãos. E neste Zalgri ainda reinava. Nem me consigo imaginar uma situação dessas. Mas aposto... Mas aposto de ver a sua família dar-lhe um ânimo que nos ultrapassa. Pois tenho de ver opiniões como a do teu primo que a maior guerra que ele encontra é quando há trânsito para a Almada. Já me compararam com o J... Já me compararam com o JR. Ah, então faltaram umas dicas de futebol, é sério. As dicas sobre política é só para mostrar que os únicos extremos que eu defendo é quando o pote não joga a médio. Sei que somos da mesma equipa, mas isso não muda o teu enredo. Polígrafo vai parecer um flop no Sporting, da forma que eu caio cedo. Mas esta batalha só me lembrar dela. Já que hoje é o dia da tua downfall. Casar polígrafo. Sinamar. Pongob. A tropa é que é bom para ti. Já que o teu pano está sempre em formação. E se a dica aperta isso à bandeira branca. Malta é claro que acredito na ressurreição. Que a dama deu toda a sexta-feira é santa. Não critiques os meus sons se não estás pronto para a minha wave. Aqui no nalcalde vai ser só tsunamis. Quanto a dama o teu problema é central. E não te preocupes com ela. Não há cá de soranis. Rimas sem pontes de banho, sem fim. Só rimas sem vírgulas. E o teu problema não só são as pontuações. A tua performance parece os mandatos do Sócrates. Até se afunda com construções. As próximas linhas foram escritas a verniz. Já que ela é mesmo boa atriz. Sara Matos. Tu és um corno e não é por não conseguires meter um ponto nessa relação que já és Sara Mago. Escravos de ideologias não importa a cor. No fim sempre vão servir-te. Fantoche. Desde novo comigas para o teu brother a pedir a foice. Porque o teu martelo sozinho não tens hipótese. Porque o teu martelo sozinho não tens hipótese. O teu primo só vê política e nos olhos dos teus pais só vês a ira. Ver um filho a querer ser máquina da verdade mas vive num mundo mentiras. Fuck that. Foste o mesmo que o disseste num som. Gastavas os teus trocos nos vícios e o teu irmão nem tinha um casaco. O teu pai era pregado e a tua cota tinha a sova do sapato. Como é que queres ser assim reconhecido e na margem sul seres bem notado? Se até dentro da tua própria casa o teu respeito era trocado. É que tu só falas mas revolução não se faz na esquina nem no café. No mínimo é dizer aos teus tropas que isso é errado e ainda vão ter-me de tirar o pé. Dizes ser comunista mas tens o ego inflado. Parece que o comunismo em ti cedo perdeu as pilhas. A única coisa que tens comunista em ti, sabes o quê? É a namorada porque a partilhas. Eu também não sou rico e tu falas. Se a foda o teu conto sindrel e migra para a Coreia ou a Venezuela se não... Se a foda o teu conto sindrel e migra para a Coreia ou a Venezuela se estás assim tão mal então não metas já cá os pés. Em culpa já curou a cegueira. Não há tratamento de cura cegueira. Te impede ver a merda de roupa. Ah não, calma. Vou dar esta de novo. Bora, bora, bora. Vou dar esta de novo. Bora, 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 bora. A moita... Não, desde o 25 de abril na câmara da moita foi sempre a mesma cor. Desde o 25 de abril na moita foi sempre a mesma cor. Mas desde aí que se mudou a cor da badeira que estava no mastro. No público eu nunca precisei de ter panela. E desde 2025... Não, e desde 2021 para a tua família se acabou a merda do tacho. Isto é, liga dos campeões e eu vim para-te mostrar que só se eu te matar é que já te podes tornar um mastro e vim garantir que não nasce outro igual a ti. Porque hoje sabe o que eu faço é este Fidel Castro. Já, está feito. Segunda ronda, hora da aula de matemática. Muitos gostam de vir para aqui fazer contas, é só professores com mania. Hoje é dia de matéria em nove e no semário está escrito iniciação à geometria. Para quem não se lembra o que é geometria, eu explico. E uso o dui como cobaia. Devido à sua fisionomia geométrica e exemplificação no maia é que num relevado retangular conduz a bola facilmente finta o cone. Mesmo que a tática do losango, o Paulo Bento sabe que essa defesa fica em transtorno. Tua ofensiva não afeta o que lanças passa a tangente. Tua carreira é uma reta, marca um ponto final nesse segmento. Tense a mente quadrada demais para as minhas metáforas. Quando Deus desenhou teu nariz falhou grave no Teorema de Pitágoras. Com esse... Com esse... Com esse triângulo no focinho e esse tronco fininho tipo fita métrica, a tua estética é um caso raro na humanidade. É que eu só vejo defeitos de perfeito, não tens nada, mas o teu corpo parece que foi feito com uma reggae e um esquadro. Sem luto no pênis... Sem luto no pênis hoje levas abuso. Sais daqui com as tuas pernas em ângulo obtuso, no reto, agudo, dá-te o grito quando penetres sem licença. Fora! Com os ângulo obtuso, no reto, agudo, dá-te o grito quando penetres sem licença. Vais ganhar um andar de novo, nem vai dar para medir o diâmetro da circunferência. Tu tipo cilindro... Tu tipo cilindro... Calma, 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 calma. Tu tipo cilindro com o professor a esmagar o fútil sem critério. Aquilo que tu queres ensinar é mais inútil que aprender a área do trapézio. As tuas perspetivas vêm de um prisma ignorante e burro. Vi abrir a tua mente, tirá-la dentro desse cubo. Respira fundo, volta à realidade e faz um compasso. Te espera, chaval, que não é pelo transferidor, mas sim pelo teu conteúdo escasso, que levas falta de material. Cardoso deu-me o próprio feedback. Foi bom vir a esta casa ao contrário. Ele quis o meu regresso e eu disse que não, pois eu queria um certo e determinado adversário. Tentou-me convencer com uma conversa sobre mérito e inspiração monetária, mas eu não preciso que uma cabeça esteja a prémio para fazer dela mais um busto na minha secretária. Quem diz a verdade não merece castigo. Vim provar que isso é mentira. Por mais verídico que tu sejas, não te safas da guetina. Tua carreira vira 11 de setembro de 2001, coloco o teu nome em ruína. Porque não importa aquilo que tu já escalaste quando eu meto a chapardeira, o brito da satá lá de cima. Medito tipo Buda no Tibete aprimorar a vocação, mas isso são dicas que tu não sacas. Basicamente, para que tu percebas, eu vim abrir o meu terceiro olho enquanto abro todas as nádegas. Tem calma, tem calma. Eu sei que é muita gente à tua volta, mas não stresses. Eu vim para te ajudar a aguentar com a pressão, viu? É que após a morte o corpo arrefece, então tiro-te a vida para que tu possas lidar com a situação a sangue frio. É muito... É muita magreza. Ossos bem salientes pelo corpo todo. Como é que é suposto eu matar um esqueleto se ele fisicamente já aparenta estar morto? Mas caga nisso. Tem que finalizar. O gajo sofre de falta de atenção, eu vou lhe deixar falar. Mas tu topa que as minhas rimas são a toxina que deixa a morte à tua beira. E filtro-me no teu corpo, destrua os globos brancos à minha maneira. Rasga os teus vasos sanguíneos usando papéis e canetas. Hemorragias incontroláveis devido à insuficiência de plaquetas. Teu sangue já malvascula, dispara o teu ritmo cardíaco. Não adormeças, mantém o olho aberto ou entres num mundo moníaco. Exploras por uma transfusão de sangue vinda da plateia. Mas por mais sangue que o people tem nunca traz o rap nas veias. Juro que não faz sentido essa tu... Juro que não faz sentido essa tu postura de manhento. És um rapper convencido com um rap pouco convincente. Teu barco afunda... Teu barco afunda. Não tens flow, não tens knowledge, só demência. Apesar da tua boa cadência, não deixas de ser um emiciente cadência, seu boneco. Tu disseste ok dentro que ele pisou a knockout porque metade do people pirou-se. Já tu só estás aqui porque o teu pai sofreia da ejaculação precoce. Agora somos... Agora somos obrigados a ser torturados por teu rap no entio. Maldita hora que a puta da tua mãe não te englio. Duas horas depois da minha primeira batalha já estava de volta à luta. Polígrafo ao compromisso não falha, acordo sempre mais cedo enquanto tu só madrugas. As horas que estás a dormir são as que eu invisto no meu empenho. Não te equipares, estou tipo o Ronaldo a bater livre de Santos do treino. E se ao longo da batalha eu falei de futebol, não foi à toa, tem insuficiência. É que no marcador vai aparecer 3G e não é pela tua falta de comparência. Gostos, gostos e galera dos SSD? 2G e 5 RC Life 3 Vá, vá! Vá! Vá, vá! serious 3 Canto G E ROU Houve mais punchlines na minha branca do que no teu segundo round todo. É só construção, só construção, mas já. Publígrafo Rodrigo Pagaime. Já todos perceberam na moita nascida e criada. Nunca deu a eixo por abargada. Naturalmente na moita cresceu mais um aficionado. Já percebi porque é que estás de dotar de 3 batalhas. Já estás de destacado para o top 3 de rappers mais demorados a chegar a punch. Contei por Rondo o tempo que ele já perdeu. Alguém que avisa o boi que eu saio por cima, mas que hoje aqui é sem rodeus. Rodeus, rodeus. Tens duas batalhas, cinco músicas avançadas, quatro delas bem fracas e achavas que um gajo... Tens duas batalhas, cinco músicas avançadas, quatro delas bem fracas e achavas que um gajo já te dava crédito inédito. Só se for de burro e ingênuo é que o Publígrafo merecia o prémio. O teu pavé, nem pavé de Pes. Na tua zona já todos sabem como para a tua fame tu eras selfish. Pergunta na tua cota cuspir para o ar é fácil me engolir, é que é fedido. Se sempre foste um corno manso e agora de repente achavas, já estavas ready? Já estou aí, já leva mais pau que o João Mar em dia de derby. Foda-se, merece mais, merece mais. Foda-se. 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 Nem mesmo com um par de cornos, nem mesmo com um par de cornos, o par de ganha de mates este também apanha do ar. Bu tu! A barbá retina depois de ser trocada tem mais punchline do que tu. mas calma eu também não preciso estar sempre chateado como o Paulo Bente também vence com tranquilidade como o Paulo Bente como o Paulo Bente também vence com tranquilidade tu só transpiras vulgaridade sabes porque é que os teus fãs não usam Spotify Premium para poderem ouvir a publicidade eles querem ser revolução mas nunca serão Wakanda fica longe da tua tonalidade não serve para ser o próximo Black Panther após a minha última batalha sair na busca de dominar o ar The Last Airbender não são os meus Jordan de qualquer forma mas da maneira que eu te vim chutar mais valia ter trazido as minhas Nike Phantom e tu e os teus amigos é só pregados a vossa banda preferida deve ser os Brokehampton quem tem o cara? sei que é muito estil é normal falares sei que é muito estil mas eu não sou Belarini eu sou Belvicista e tu uma bela aposta isto não é ser que césarini dá-se o peito dá-se balas eu meto os pés ao peito beta à costa na glória de hoje disseste que querias aviões na arena agora já lhe podes sentir o aroma que eu sou melhor do que tu hoje ficas careca de saber se sou o sol que provoca o teu melanoma se bagre quando o Cardoso me disse polígrafo pensei porquê me tomas? mas agora ao contrário da tua mãe sinceramente agora eu não troco por nada ela fez um mestrado e trabalha atrás de um balcão agora consigo perceber porque nunca conseguiste uma punch bem empregada hoje visitas a City of God hoje visitas a City of God e não falo de Rio de Janeiro fit do Orocha com o Trippie Red isto é Another Dimension vais no meu show pareço rockstar não confundas com GTA ou Red Dead Redemption se afodou se afodou polígrafo e o seu fulmonocórdico acorda para a vida e vive um bocado a tua cota sem garganta fundo isso para mim é que é ter um fundo verdade é claro que eu parto a boca a vista alegre só comigo é que ela vidrava a tua ex devia de ser do Boa Vista já que a única forma de se ver o teu Salvador era só com Viagra Salvador Agra ah não foda-se era Salvador Agra só aí só aí continuo continuo de improviso se for preciso e mesmo assim eu vou sempre até ao final acredita que eu não sou o malabá mas comecei comecei com ele em improviso em Punta Umbria e já aí eu era um animal já aí eu era um animal e eu nem recebia nem coisa e tal e mesmo assim tu queres vir para cima de mim isso agora é que vai ser o teu fim eu vou continuar e se for preciso até vou ao móvel só para mostrar como aqui é a grande atenção mas agora tu só viés com os teus tropas para fazer a barulho mas não precisavas ter assim tanta atenção mano eu mando e dropo e volto e vou repetir a dica só para ver se volto lá mas acredita mesmo assim eu vou até ao imóvel peço desculpa mamabá vou 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 eu vou eu vou eu vou epá epá o telemóvel dele estava a tocar interrompendo já tá podias-me ter mostrado as dicas podias-me ter mostrado as dicas do vitimismo à ostentação diz-me quantas do vitimismo à ostentação diz-me quantas facetas tens peço-me a contar verdades não és o melhor és tão falso tu não tens duas caras tens quatro monto-o se não acreditam no que eu digo vou ouvir as histórias vou ouvir as histórias do boneco que eu conto a história já a tua cara desvia tanta mulher que a tua conta no instagram devia-te ser uma conta off-shory já a tua cara desvia tanta já a tua cara desvia tanta mulher que devia-te ser uma conta off-shory vê o suor vê o suor a forma como eu pingo não me impressiona a tua escrita reacionária não é por meteres uma boina que já és viturino e muito menos um Che Guevara na tua prévia eu vi um poeta e outro que era só miragem e não é por gravares à frente de um greve Fernando Pessoa que vais passar até mensagem tipo preço certo eu trouxe tipo preço certo eu trouxe um presente alguém quer saber o que é que eu trouxe? ahá vocês não veem mas eu já vi é a tua velha amiga foi-se hoje resolve-se à lentejana e nunca mais voltas a pisar em campos que não são teus e hoje eu honro de pau carvalho como é abril hoje diz-nos tu como é depois do adeus mas calma vou pedir só uma coisa isto é só para dizer uma coisa estavas sempre a falar na rua estavas sempre a falar na rua sempre sempre a falar na rua na primeira batalha a falar na rua na segunda a falar na rua também vim da rua só que nem é mesmo que a tua mas continuando vou só dizer que na hora da verdade o polígrafo tu já deves saber que as mentiras cedem e tu nunca foste o puto que veio da rua tu és o puto que nunca pisou a rua e estava sempre em casa à viciar League of Legends foi com a tua história de fake gangster está aqui está aqui só para acabar bonito, bonito se afode o teu se afode o teu com de cinderela e migra para a Coreia ou a Venezuela se afode o teu com de cinderela e migra para a Coreia ou a Venezuela se estás assim tão mal então não metas já com os pés em culpa já curou-segueira mas não há tratamento cura-segueira que te impede de ver a merda de rap para o homem que tu já és esta é a dica que tinha faltado dizer na segunda ronda e o telemóvel breakou-me o terceiro round mas é na boa porque eu continuo porque eu continuo sempre a ser underground disseste aquilo que disseste mas acaba lá com essa tua história inventada eu nunca fui um puto que foi agrobete nem vesti camisa mas continuo a contar a tua história mal contada está fechado faça um barulho e fica na móvel do que toca o teu man e para o rango sim é verdade trouxe os rapazes todos eles vieram os meus manos mas porquê que me mandaste uma foto a dizer que eu era da rua como é que querias que eu fosse da rua se ainda tinha para aí uns sete anos mas pronto tranquilo dui dui o gajo que vem de Borba terra dos vinhos e que passa a vida a afogar as mágoas não é mais assim dui o mesmo que hoje morro por afogamento para condizer com o seu início na liga águas por tu quando soubeste que era comigo que ias batalhar começaste a sentir água pelo pescoço sabes que eu sou temível aproveita esse nariz comprido para poder respirar porque o Cardoso pediu e eu vim para elevar o nível ninguém sabia quem eu era até ver o nome no cartaz pesquisaram pelas batalhas para saberem do que eu sou capaz muitos ficaram com a vista cerrada do tipo não esse polígrafo até é fodido muito antes de eu vir ao Tóquio já conseguia ver uns quantos manos com os olhos em bico mas o bife é contigo mas o bife é contigo antes de limpar o teu sebo tenho umas cenas para te perguntar primeiro porque é que quando tu rimas nas tuas batalhas passadas principalmente a certo momento a qualquer momento parecia que ia-te faltar o ar sempre descontrolado todo engasgado parece que viste um fantasma respira fundo é que esse nariz mete inveja a qualquer bomba de asma essa merda é que essa merda é comprida consegue estar em todo lado tão comprida que já deixa qualquer um aqui presente incomodado já ninguém pode ter conversas a dois tens sempre o nariz não é chamado tu és redrate calma 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 tu és redrate eu sou da mais pura qualidade daquela que deixa qualquer um teza ao ponto pedifiado eu pego em ti como pego na peça corto em tiras deixo todo laminado nunca traz meia nem mesmo um quarto desta criatividade dez, vinte paus se o tropa quiser possa orientá-lo se a bom gosta chegar eu refundo o oitavo nessa tua fossa nasal de outros queira que essa faca prepara a matança disseram-me que eras pesado só vejo gramas no conversor da balança não há problema dizes que a minha cena é sempre a mesma lenga-lenga e que vou acabar um dia a ganza só foi tema pois a tua cena é sempre aquela mesma menga que não vicia é só mania desde a tua primeira batalha que pensas ser o Conor MacGregor já eu em ti digo a humildade é o que previno os danos emocionais de cada queda cedo percebi que quem caminha de nariz empinado corre o risco maior de pisar merda por isso cuidado com essa postura arrogante tipo onde ela te leva é que Deus é grande e a justiça é feita por ti lá em cima desobserva é por isso que tu fazes isto há mais anos e a minha superioridade por espera mas basta pensar batalhas há sete ou há três pisei a nocaute a menos de uns já tu demoraste cinco anos até o Cardoso te chamar por isso cala a puta da boca puto seres melhor que eu quem te dera eu sei que operaram autocote num sistema nacional de saúde mas tu é que ficaste preso numa lista de espera em vez que dá-lhe água dá-lhe água muita ducha barra é quem é barra barra vai ou tal em vez de chorares por convites do Cardoso começa a caprichar naquilo que dizes em vez de para as batalhas lamentar o que já passaste comigo voltas a abrir as cicatrizes aqui não se contam as histórias de vida é no adversário que eles querem que tu de foques é verdade foste submetido a um polígrafo mas isto não é o programa da Fátima Lopes rap é arte arte é vida não admira essa escrita ser uma tetra treta não viveste experiências suficientes para dar temas interessantes à caneta a vida fez-me homem ser devido aos obstáculos que um gajo enfrenta pedras como tu no meu caminho são daquelas que eu chuto para a sarjeta é por isso que o teu currículo na internet para mim não conta para nada as maiores batalhas do filme de uma vida não têm as câmaras ligadas é uma tristeza elaborar a minha escrita e tu seres o alvo dessa obra-prima ter que dar duplo sentido na rima a um gajo que ainda não deu única à sua vida é com o auge do teu percurso é batalha com o RLP também tive o mesmo empate a dica é que quando eu dei 3G tu ficaste quase pelo empate é verdade é verdade meu vídeo demorou mais ou menos um ano e meio até sem lançados mas isso é a prova que o homicídio foi tão limpo que o caso quase que foi arquivado falaste do filho dele violência doméstica milhares de mentiras até obteres a tua finalidade meteram o Pinóquio contra o Polígrafo comigo só vais mesmo obter o teu fim na verdade porque os mentirosos vão para o inferno segundo os crentes essa é a política metaforicamente eu sou o teu satanás a castigar-te com frases bíblicas faz mais autocrítica percebe que és do mais fraco que há procurei o teu talento perdi o meu tempo tentei novamente quase encontrei o euro que um dia deu uma labá ainda tens que dar esse euro a seguir mano a seguir já sabes mentalmente mentalmente não dás graça fisicamente mentalmente não dás graça fisicamente uma desgraça é que tu és alto e anorético pareces um poste irmão pediste uma lab dessa à tua dama ela acabou a fazer dança do varão mas já mas já já que és o puto da net faz a tua pesquisa no google vê que a minha frase não é fictícia observa que eu venho de uma zona onde só encontras desgraça quando procuras por notícias mortes enlargadas esfaqueamentos tiroteio após uma rixa regra eu não quero ser o melhor só estou a tentar ser algo positivo no meio de tanta merda já tu só envergonhas a nossa juventude tá mas é calado moço ressurreição é suposto dar-nos upgrade tu és a promessa que nunca revelou-se não contribuís para o objetivo do evento mas não te preocupes tem calma cardoso eu vim cortar a garganta de um puto já que a nocaude precisa de sangue novo podes falar podes falar dos meus sons dos meus clipes ou de uma batalha passada brinca com o título das minhas músicas não levas o título para casa só estás aqui pela clau tu é um oportunista à espera de ser catapultado filha da puta vou-te a tirar ao tapete já que tu queres tanto ser projetado é que a originalidade é zero a tua música ainda há quem consuma mas vais ver sempre a luz ao fundo o túnel e nunca sairás da penumbra és dependente da provação chupas o teu ídolo mas nunca traz o dom desespero é tanto que já gravas com um deal de metido para o people vibrar com o teu som tu desilus tu desilus e desrespeitas todos aqueles que acreditam no teu nome água na boca dos teus seguidores mas nunca chegas a matar a fome já a minha arte rede qualquer pessoa só meter os fones nos ouvidos não faço sons de amor mas as batalhas já são preliminares para a tua bitch ela fica ela fica encantada e gosta da curiosidade que eu lhe suscite venera o meu intelecto à farta das mentes quadradas no vosso círculo de amigos mas ela é feia tenta frugentá-la para isso chuta o tema mais aborrecido mas o seu é tanto que até de política fala só para lhe deixar com outro partido seu preguiçoso seu preguiçoso tu dizes que vais no estúdio cozinhar não te vejo a fazer nenhum falas de uma possível EP como se fosse prato gourmet apresentas sempre arroz com atum és o rei das és o rei das brancas memória está escassa se tiveres umas brancas memória está escassa deve ser do queixo que neste se quiseres dou-te uma beca da minha massa cinzenta para te lembrares do que escreveste meu rap é malagueta tu dama curte e tu entras em desespero basta dar-lhe um pouco do meu tempero já sei que hoje à noite tempero és falso és falso como a carne do Mac deixa-se teu jeito comercial essa tua cara de sonso com um disco o teu rap sem sal falei tanto sobre comida que fiquei com fome deste momento estás com azar porque rappers fazem parte da minha roda de alimentos voltando ao estômago dos teus esquidores que se encontram numa situação precária baixa a puta do ego e toma notas que eu vi para te dar umas aulas de culinária e pensavam mesmo que eu ia-me embora ser uma dica da lente antes né desculpa desculpem lá pessoal são à parte mas o Dui é tão lente que limpa o cu de cima para baixo para poderes trumar os tomates não pera 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 é que eu gosto de deixar o people a pensar permita-me que comece de início enquanto o alentejano dorme eu trabalho arduamente e só termino no próximo solstício já está no sangue alentejano mas dormir tanta cesta não é fixe dormes muito mas sou eu que te mato de olhos fechados isso está mais que disto ainda assim queres fazer rap acorda para a vida e deixa-te disso porque só se trocasses o R pela letra N é que algum dia serias bom nisso polígrafo é porque eu te digo só por causa da cena do tele é tipo a ideia que é uma branca é tipo é pá é que é isso é peixe a peixe tá tá mas não mas quando um ninguem tem no ring knock out quando fala mal de mim knock out quando te metes com o king acredita que é fudido tu vais ser a batir knock out quando um ninguem tem no ring knock out quando fala mal de mim knock out quando um ninguem tem no ring que é fudido tu vais ser a batir knock out